Como essa música tocou, né? E essa aqui? Já tem uma cara que você não ouve essa, fala aí. Essa aqui então? Essa e outras músicas que você nem compartilhava com a galera, mas ainda curte, você ouve no Baú da Mix. Baú da Mix. Baú da Mix, de domingo a sexta, às sete da manhã e às dez da noite. E aos sábados, às sete da manhã, aqui na Mix. Mix. Tudo que rola no mundo dos esportes, você fica sabendo aqui na Mix. De primeira. As informações do seu time, resultados dos principais campeonatos e tudo sobre as principais competições esportivas que rolam no mundo do esporte. E agora no de primeira, vamos falar do mercado da bola. E o craque Ronaldinho Gaúcho deve ficar mesmo no Atlético Mineiro, viu? E agora o de primeira está mais fashion. É que além de craque, ídolo, modelo, ator de novela das nove, Neymar agora é estilista. Hoje eu tô com pressa, vou acelerar mesmo, hein? Quatro da tarde tem dois jogos, Nigéria e Espanha, em Fortaleza, e Uruguai e Itaiti, no Recife. Pronto? Falei que ia ser rápido. De primeira, a qualquer momento, na programação da Mix. Mix. Eu ouço a Mix. Cabeira elétrica. Pra encarar esse game, não basta ter coragem. Você tem aqui a pergunta super prêmio, vai encarar? Vou, vou encarar. Tem que aguentar a pressão. E contar com a ajuda dos amigos da escola, do trabalho, da família. Roger Moreira e Bacalhau são integrantes com a banda. Passa. Passou o Céssio Zucateli, um dos apresentadores. Passa. Passou o Dubai, uma cidadã. Cabeira elétrica. Com os prêmios que você quer levar. Levou tudo. O carro de Mix. E tudo escondez, músicas pra você baixar de graça. Patrão aqui, camiseta exclusiva Mix. Adel e também o Ipode. Patrão skate, patrão camiseta exclusiva Mix. E aí, tu vai encarar? Cabeira elétrica. A qualquer momento aqui, na Mix. Mix. Você quer ver a nova programação da Mix TV? Com os maiores astros da música? Então se liga. Agora você assiste a Mix TV na Sky pelo canal cento e setenta e sete. Na Oi TV pelo canal cento e quarenta e um. Claro TV, canal cento e vinte e sete. Vivo TV no canal doze. E em UHF no canal quatorze. E claro, se preferir, você também assiste a Mix TV pela internet. Através do portal Mixme ponto com ponto BR. Mix TV, música onde você estiver. Mix. Agora, na Mix. Inácio Anastácio da Silva Pinto. Seu Pinto. Meu nome é Inácio Anastácio da Silva Pinto. Mas pode me chamar de seu... Pinto. Tudo bem? Eu me lembro. A minha sobrinha, as todinha, veio falar comigo assim. Ô tio Pinto, me ajude. Eu não sei mais o que eu faço. Eu falei que foi, minha filha. Ela disse assim, meu namorado não quer virar meu noivo, não quer casar. Eu falei, o que é que tá acontecendo? Ela falou, ô tio, nós estamos juntos há seis anos. E ele nada de falar em noivado, em casar. Aí eu falei, minha filha, me diga uma coisa. Vocês já estão fazendo as coisas, saliança? Ela disse, é, a gente já tá. Aí eu falei, minha filha, você acha que ele tem no leite de graça e vai comprar uma vaca pra quê? Aí ela disse, não, mas não é culpa minha não, tio Pinto. É ele que quer fazer. Eu falei, ô minha filha, se uma faca cair em cima de um melão, ou o melão cair em cima da faca, o melão se lasca de todo jeito. Tá pensando que tem moleza? Você ouviu no Mix. Você ouviu no Mix. O melhor Mix do Brasil.